Música Oi gente, eu estou aqui na Caçada da Fama de Hollywood E a gente vou mostrar para vocês um... vamos andar por aqui Esse é o Robert, ele mora aqui há... quantos anos você mora aqui? 25 anos 25 anos, ele fala um pouquinho de português Eu conheci o Robert há alguns anos atrás lá no Brasil Ele é amigo de alguns amigos meus lá E ele está me levando para conhecer alguns lugares aqui em Los Angeles Então vamos andando Vamos lá, vamos lá. Gente, eu achei uma loja aqui de sapatos. Bapô! Gente, eu tô aqui na loja de perucas e tem muitas perucas aqui estilizadas já. Vou postar pra vocês. Olha que massa. Olha que massa. E aí? E aí? E aí? Então gente, eu perguntei aqui a média de preço das perucas, ela varia entre 80 dólares As perucas estinizadas, já com esses penteados, elas variam de 80 dólares, aí podem custar até 100, 150 dólares, então se você fizer a conta aí, multiplicar por 3, ou depender de quanto tiver o dólar até 4, elas podem ficar bem caras, porque a mão de obra aqui nos Estados Unidos é uma coisa que é bem cara, né, mas tem desde perucas assim, sem muita estilização, até perucas mais estilizadas, muito incríveis, né, então aqui ser uma drag aqui em Los Angeles não é uma coisa tão difícil, você tem cursos, lojas que já vendem peruca pronta, basicamente, você fala o look que você quer, elas já vendem, no Brasil a gente acha pessoas que fazem assim, mas eu nunca vi nenhuma loja assim, né, então é bem bacana isso, e aqui eles tem, né, pra teatro, cinema, drag queens também é bem turístico aqui, né, tem muitas, muita gente, muita coisa, e a Robert tava me falando que muitas pessoas aqui nas Estrelas, na Calçada da Fama, elas, a galera não conhece muito elas, né, porque elas são muito antigas, ou personalidades que trabalhavam na rádio e tal, aqui no som da televisão. Eu tô aqui, né, esse aqui é o prédio da WOW Presents, da World Wonder, então você pode ver que aqui tem a propaganda do DragCon, e é aqui que eles filmam todos os programas que a gente assiste no YouTube, que são super famosos, a galera que curte o mundo drag, né? Então, aqui, eu posto pra você, tem o RuPaul Drives, tem um dos meus favoritos, que é o Transformations, do James St. James, maravilhoso, tem o Alicia Secret, que é um dos mais engraçados que tem, a Alicia Secret, a Alicia maravilhosa, inclusive hoje eu vou assistir um performance dela na final do PCOW, que é incrível, tem o Ring My Bell, também, onde eles atendem, conversam com várias personalidades, várias drag queens, várias artistas, tem o meu favorito, que é o Fashion Photo Review, com a Raven, com a Raja, maravilhosas, e eles gravam outros programas aqui também, que eu não conheço, mas tem uma série de produções, e agora o prédio está fechado, eu não posso entrar, né? Na verdade, eu nem esperava, nem sabia, eu cheguei aqui, olhei, coloquei no Mapas, e vi que é aqui que eles filmam, e é bem interessante, aí eu filmei, né, pra vocês verem. Oi gente, say hiiii, 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 uh, we're going to the NYX final, night, and I'm so excited, Vocês estão emocionados? Sim! Nos vemos em um minuto! A gente é igual! Brasileira também, que mora aqui em Los Angeles, maravilhosa, trabalho incrível, super inspirador, adoro! Então já entramos aqui, pra quem não sabe ainda, a final da NYX americana ainda está acontecendo, e hoje vai ser a grande final, então a gente tem um corpo de jurados aqui presente, e todos os participantes também, Então a gente vai ver os vídeos finais, e vai ser uma cerimônia bem, bem, bem legal! E depois eu vou ter uma festa, estou super ansiosa pela festa, vai ter uma performance de Alissa Edwards também, e vai ser incrível, tá? Sendo uma experiência muito, muito, muito maravilhosa, eu estou muito feliz! Beijo! E aí E aí E aí eu estou aqui com a FACE Internacional de România e Brasileiro! O que você acha do vídeo que vocês têm visto so far? So far, é incrível, eu amo todos os vídeos, eu espero ver os outros competidores. Você é maravilhoso, por favor, eu estou querendo ir à sua roupa toda noite. Eu disse exatamente o mesmo jeito. Sim, há tantas pessoas muito talentosas no mundo, eu acho que elas são inspiradoras para todos. Eu concordo, eu amo os fãs internacionais, não é, Patrick? Você sabe que eu sou, garota! A FACE Internacional de România e Brasileiro de România e Brasileiro de România e Brasileiro de România e Brasileiro de România. A 6ª Anual Face Awards Beauty Vlogger of the Year é... JESSIKA! 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 A festa da Brasileiração acabou e agora eu estou aqui na festa, olha o tamanho, o quantidade de gente na festa do Anin. JESSIKA! 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 Se inscreva no canal 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 Não tem o produto ainda Não tem nome Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí